Ô, Keb, então, eu tava vendo uns chifres pra gente comprar pra tu ter, sabe? Já que tu é corno, então, esses bagulhos. O quê? Um chifre? É, porque tu é corno. Ah, rato, olha só, cara, eu tô cansado de assistir toda de brincadeira de me chamar de corno, tá ligado? Não tem graça nenhuma, mano. Ué... Quem é isso aí? Bom, deixa o pézinho. É teu amigo, rato? Isso daí é teu amigo, rato? É meu amigo, é, é. Opa, qual que é teu nome? Redinho. Pezinho, que rima com pé e redinho. Ah, e o que tu faz com o pezinho? Eu moido. Tu morde o pezinho? Ele morde. Eu moido. Tu é aquele YouTube lá que... Queberi... Quebiano... Querebiano? Que... Cleberiano. Tenta falar, Cleberiano. Que... Queberiano. Que... Que... É isso aí, é quase, tá quase, tá quase. Quebiano. É isso aí. o casco aí mas de um pezinho mas de um casquinho aí outra nem tu conhece meu amigo que o tu conhece meu amigo que o redim aqui o redim tu conhece o redim fala com ele redim vou deixar o pezinho mas o que que tu faz quando quando vão pezinho na tua frente o redim tu morde o pezinho é tu morde eu mordo o pezinho eu mordo vou morder seu pezinho não mano não chupa meu pé não mano não é chupar é morde ele morde o pezinho dele lá vai morde o pezinho dele morde o pezinho ele pulando mano o redim minha amiga tá vindo aí mas tu não vai morder o pezinho dela não né não vou não qual o nome dela só para me saber assim para quando ela chegar já tiver um papo maneco é carolis carolis isso aí alô o redim desculpa carol isso aqui é meu amigo o redim ele é viciado em morder e morder e morder pezinho não é o redim e morder pezinho dele então pode morder meu pezinho senhora vou morder seu pezinho todo bugado mano olha essa por aqui o cabinho ela tá falando do meu corpo cabinho eu sei que eu sou gostoso o pato pato eu não sei o que está passando pela sua cabeça mas uma coisa eu tenho certeza essa não é a saída certa cara desce aqui olha pra esse garotinho ali o redim vem cá redim oi cabinho a vida desse rapaz aqui olha como ele é desfigurado feio torto e mal feito tá vendo pato você é feio e cook o que acontece ele já tava no mesmo caminho que você só que ele percebeu que a vida é boa saber ele descobriu uma coisa boa que é morder pezinho não é não é sabe quem tá tá na sala aqui carol quem ela mesmo eu vou invitar ela aqui eu vou botar ela aqui eu posso estar em cima dela não eu sei que eu não posso estar em cima dela porque ela porque ela é comprometida comigo não é não esquece ele só tem olhos pra você tá bom que que você acha tá bom beleza posso participar não chupa clever agora eu tô casado com sua esposa é perdeu é é rapaziada tá bom então pato tá solteiro né pato ele é um gayzão ele gosta de um pau ele curte uma piroca ele se amarra num pinto não redim por que tu quer pular redinho por que tu me deixou de última opção eu já vi a casa a nova casa do redinho não vi não mano onde que é embaixo da mesa não que isso ninguém quis o redinho agora só porque ele tem casa quer falar com ele tu mora aí redinho tu mora aqui que isso mas é no meu apartamento isso aqui tu vai virar um mascote então beleza você vai morrer de meu pezinho tá fazendo carinho você eu tô fazendo carinho você ela tu gosta eu quero como tu faz isso a alegria e da like e da like é a força do like então é isso aí faça como tá alegria e fortaleça no like meta de 53 likes o que você verá agora é o resultado de um experimento onde pessoas foram expostas a um grande nível de autismo as imagens a seguir são muito fortes e perturbadoras se você tem um estômago fraco não te recomendo assistir isso mas se mesmo assim você quiser ver assista por sua conta em risco o carolhos a gente é muito doente velho o que que é isso carolhos me explica tá doendo vocês estão doente eu vou sair daqui Até a pariga, velho Você não, Redin Você não Você vai pra tua casa lá Vai pro teu canto lá, vai E você fica quieto lá Vai lá Só sai daí quando eu te mandar Vai Tá com fome? Vou deixar sua ração aqui pra tu, peraí Ah, não tem ração, amanhã eu compro Fica sem comida hoje essa noite, tá bom? Queria te falar uma coisa Fala, Redin Ele botou a música Que é perfeita Pode ser da toca, vai, Redin Sai da toca Ou tu merece Desculpa Te amo, Cleber Que isso, rapariga? Tu foi o rotão que ela deu Não foi eu De novo Não foi eu Nossa, é muito porca, mano Rapariga Não foi eu Foi sim, cara Que nojenta Sabe, Cleber? Eu juro que eu vou quicar o Talegrinho Para, eu vou quicar Eu vou quicar Rapariga, de novo a rotou, mano Não foi louro Eu quero bolho Tu gosta de bolo, cara, olha Eu quero um bolo Faz um ASMR aqui pra mim, bem gostosinho Vai Faz ASMR Cleber é corno Ó, galera Todo mundo só vai falar Com ASMR agora, beleza? O que é meu? Oi O que é meu? Oi, oi O que é meu? Oi, oi Vou chupar seu pezinho Vou botar seu pezinho Quebra? Não vai, não Não vai, não vai O que é meu? Botar seu pezinho Oi, Redinho Oi Busca minha mulher Amor, amor Vem cá Tu tá aqui, tu tá aqui pulando Aqui Ou tá alegre? Ai, fala comigo É gameplay só de ASMR, tá bom? Oi, oi É gameplay só de ASMR Xê, 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 xê Beleza Vem cá, vem cá O Cleber disse que isso é gostoso Fala, Cleber Ai, Cleber Oi Vai, tu é muito gostosinho, cara A Carol já mostrou uma foto sua Te achei muito gato, mano Ele tá falando que você é muito gostosinho Ai, que delícia, bicho Te achou gato que ele viu a foto sua Eu sou gato, não sei o que sou Ele é, ele é Ah, a namorada dele tem ciúmes Fala que eu tenho inveja da namorada dele É, ele disse que eu tenho inveja da namorada dele É, ele disse que eu tenho inveja da namorada Tá tranquilo, né? É Cleber Tá tranquilo, Cleber A gente faz umas coisinhas em off Ai, tá morrendo Muito bom Vai lá, vai lá, vai lá Tchau, Cleber Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto